Olá meus webespectadores, começando mais um vídeo aqui do canal Vales Cartuchos E nesse vídeo você confere mais um gameplay aqui do canal E este jogo é o Chinatown World Crime City Auto Gangster Mafia Nome um pouquinho comprido aí Bem, como vocês podem ver aí até pela fonte do logo aí, do texto Um jogo inspirado aí em GTA Mas vamos ver se é tão bom quanto Então aqui eu tenho algumas informações, carregar jogo, novo jogo Tá como eu não joguei ainda, então não tem como carregar Vamos clicar em setting pra ver o que ele mostra aqui Eu ia falar que já tava bugado aqui a música e tá mesmo A gente puxa e ele não vem Deixar em média qualidade Tá, é melhor eu baixar pelo volume mesmo que ele tá travando ali A gente já tem aí o primeiro anúncio Ou não Isso mesmo Eu não vou começar isso E aí E aí Meu irmão, é uma chamada de emergência para você. Você é um amigo que está causado por gangsters. Ele precisa ajudar a ir lá com sua arma. Nós estamos espalhando um grande trabalho. Cuidado. Está ali uma ligação dizendo que ele tem uma missão ali para cumprir. Os loads são um pouquinho demorados, como vocês podem ver, mas vamos lá. Vamos ver qual é. Ele dá soco. Aqui diz que eu tenho que ir ao ponto de encontro no mapa. Ah, está ali. O meu carro está me metendo bala já, louco. Tem muito anúncio, meu Deus do céu, cara. Já com uns quatro anúncios já. Eu nem comecei o jogo ainda. Não gostei. Muito anúncio. No dia que não tem anúncio mais. O louco. Deixa eu dar um pau, senão o gameplay vira só em anúncio. Já apareceu aqui o X. O cara está me metendo bala ali, velho. Está difícil de fugir, hein? Um pouquinho. Já dá. Mas não acerta o homem, velho. É pra lá o Fique de chocadeira Ah, o ponto tá ali E agora, e agora Tô perdido, tô perdido Agora disse que tem que achar ali no mapa O ponto de encontro, só que não Ah, tá Ah, tá lá na frente Vou voltar aqui Deixa eu ver se eu tô indo certo Não, tem que virar A esquerda Então imagino que seja Aqui Pra cá Vamos ver se eu estou Agora tá certo Bom, poderia pegar um carro aqui Pra facilitar as coisas Deixa eu ver se tá vendo algum Não Pra variar Nada por perto Travando o jogo Muito travando Aqui eu tenho pulo Tem chute Ah, e tem corrida também Pô Deixa eu ver se eu consigo Asponsar essa moto Vamos ver se eu consigo pegar a moto Vira pra cá Cara, os comandos são meio travados É difícil de você conseguir Mas enfim Vamos a pé mesmo Se bem que já está quase chegando Agora né Fazendo o jogo É difícil de você conseguir Ficou 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 Cheguei, e mais outro anúncio Meu Deus, você fecha um anúncio e vem outro, cara Muito anúncio, não gostei desse jogo, por causa dos anúncios Tá, beleza Agora a gente tem que voltar Deixa eu ver se estamos no rumo certo Virar a esquerda Então, é pra cá Veja bem que gordinha chato de novo Não, pior que eu tenho que matar ele, senão ele vai ficar na minha cola Deixa eu ver se eu consigo Meu Deus, você desliza o dedo sobre a tela e ele não vai, cara Não vai mesmo Estamos chegando aqui ao nosso destino O louco, velho Um cara de palhaço ali, o homem É isso aí, pessoal Antes que rode mais uns 5 anúncios, eu vou encerrar o vídeo, então, beleza? É, vamos ficando por aqui Se você quiser tentar sorte aí, baixar esse jogo Só digitar o nome lá na... Vou colocar o nome do título aí, lá na Play Store, tá? Vamos ficando por aqui, então E até o próximo vídeo Tchau, tchau Tchau, tchau